Salve amigos, Gia Dentista aqui no Canto do Guerreiro, você já sabe como que funciona aqui, paciente faltou, cafezinho na mão, vídeo na tela pra vocês. E eu vou contar uma história hoje, gostei da ideia que eu fiz ontem no vídeo, contando umas histórias que acontecem aqui no meu consultório, e eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre consulta odontológica. Mas como que vai ser essa sequência de vídeos odontológica? Eu vou explicar pra você por que você tem que ir fazer a consulta inicial no seu dentista, porque você tem que fazer avaliação para todas as especialidades. Próteses dentárias, implantes dentários, aparelhos ortodônticos. Sabe quando você entra em contato com o dentista? Você entra em contato aqui comigo e fala, Gia, quanto que custa? Quanto que faz? Como que faz uma prótese adesiva? Não, eu já tirei o raio-x do meu aparelho, eu quero saber quanto que custa, quanto tempo vai dourar. Eu vou colocar o aparelho autoligado agora e eu quero saber quanto mais rápido vai ser o aparelho convencional. E eu vou explicar pra você por que o dentista não tá sendo chato com você e ele não pode passar valores, procedimentos e às vezes ele não sabe como que vai ser o teu caso. Matemática é uma coisa, 2 mais 2 é 4. Biologia é diferente, o organismo responde diferente. Já tomou uma cervejinha, já tomou um Torflex depois? Pois é, talvez um amigo teu fez a mesma coisa, tomou o Torflex e a dor de cabeça não passou. Se machucou no futebol, tomou um anti-inflamatório? Pois é, talvez outro anti-inflamatório funcionou para o teu amigo e a resposta foi diferente. Número de dias, tamanho do inchaço. Biologia é diferente. Então hoje eu vou contar pra você uma história de uma paciente que entrou em contato aqui no consultório, onde ela já fez avaliação com 5 dentistas. E ela queria saber quanto custava uma coroa com pino de porcelana, uma cirurgia de gengiva que era o aumento de coroa e ela não queria vir no consultório. Ela queria saber o preço, ela já sabia o diagnóstico e pronto, final. Ela só queria que eu passasse o preço. Tudo bem, se o procedimento fosse da mesma forma, mas existem alguns pontos que podem mudar. Primeiro é que eu tenho que bater o meu diagnóstico com outro dentista, correto? Se existem 50 mil dentistas por aí, 50 mil médicos, 50 mil advogados, você consegue entender que nem todos eles pensarão da mesma forma. Quando você tem uma escola de graduação, você pode seguir para caminhos diferentes, mesmo que você chegue em resultados diferentes. Você pega e vai viajar de uma cidade para outra, você vai de carro, de ônibus, carro potente, carro fraco, não, você chega. Então, quando você tem, são exemplos básicos, tá? Mas quando você tem escolas diferentes, os dentistas pensam diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu não posso passar para você o preço? Primeira coisa é antiético. Pelo código de ética, o nosso conselho proíbe de eu fazer essa questão. Eu posso ser atuado se acontecer uma questão dessa. Segundo, existe muita possibilidade de você estar me passando uma informação, às vezes, equivocada. Não porque você está me passando a informação que você quer passar equivocada. Talvez o dentista que fez a avaliação, ele pense diferente de mim. Talvez eu ache que não deveria fazer cirurgia. Ou talvez a prótese que ele indicou para você, metalocerâmica, metalfree, prótese de acrílico, vamos usar mesmo fibra de carbono? Vamos usar fibra de vidro? Vamos usar núcleo metálico? Será que eu vou concordar com isso? Talvez eu não concorde. E para eu saber se eu concordo, eu preciso que você vá na consulta. Beleza? Então você já entendeu. Pessoas, dentistas e profissionais da área de saúde, em qualquer área, tem escolas de graduação diferentes, tem formas de atender diferente. É muito claro. Você vai ali no Google e você pesquisa a avaliação de dentista. Vai ter o dentista que é mais legal, vai ter o dentista que é mais fechadão. Mas muitos pacientes reclamam de dentistas que eles não gostaram tecnicamente, além do desconforto. Ou elogiaram dentistas pelo carinho, pela atenção e pelo resultado técnico. Então é normal eu pedir que você vá no meu consultório para avaliar. Porque talvez eu possa não concordar. E caso eu concorde, caso de fato você tenha mesmo o diagnóstico em mãos, as coisas vão mudar de dentista para dentista. E eu vou explicar por quê. No quesito prótese, como que funciona uma prótese? Vamos pegar este exemplo aqui do vídeo. O paciente vai fazer uma coroa com um pino. Beleza? O pino de fibra de vidro o dentista faz na boca. Um pino metálico ele manda o laboratório fazer. Então, se a hora que eu vou decidir ir para A ou B, então aí eu vou saber se eu vou usar um laboratório ou não nesta parte. Quando eu vou colocar a prótese provisória, eu também vou mandar para um laboratório. Correto? E quando eu vou definir o seu dente com uma prótese de porcelana, eu posso escolher por questões estéticas e funcionais se eu vou usar uma prótese metal ou cerâmica, que é um dente de porcelana, mas que no meio tem metal, fica filé, mas para um dente anterior não funciona. Aí eu vou ter que usar um dente metal free. Metal free que significa ausente de metal. Porcelana com porcelana. Totalmente branquinho, totalmente amarelinho, totalmente copiando a cor do dente. O custo é maior. E todos esses exemplos que eu dei para você, da mesma forma que você entende que na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, dentistas cobram valores diferentes, advogados cobram valores diferentes, médicos cobram valores diferentes, padarias têm valores diferentes de produtos, por questão de experiência, de qualidade e de livre mercado. É normal, não é um protocolo. O dentista que trabalha, ele tem também laboratórios diferentes que ele pode mandar. Eu, por exemplo, trabalho com dois laboratórios aqui. Mas prótese é com um e aparelho é com outro. Eu não misturo. Tem lugares que fazem uma salada mista de laboratórios para poderem vender trabalhos mais baratos, para poderem vender mais caros. Tudo isso é para você entender que tem tanta coisa, tanta nuância, que se você não for no dentista, como é que o dentista vai te ajudar? Agora vamos chegar lá, porque essa paciente, ela falou que não queria vir no consultório porque ela não queria gastar. Se ela vem no consultório, talvez eu tenha uma promoção melhor. Talvez eu tenha um valor para aquela prótese, para ela, melhor. Que eu não consigo passar por WhatsApp, porque eu não sei. E eu optei por não passar, porque como é que eu vou falar para você assim, a tua prótese pode ser de mil a cinco mil. Você fica confuso. Acha que eu quero te chutar a cabeça. Ou pior, se eu falo que vai gastar dois mil e quinhentos, depois eu falo para você que filmei o oitocentos. Você acha que eu queria chutar a cabeça antes? Por quê? Porque não tem como passar a informação correta. E o mais óbvio de tudo isso, como é que você pode suspeitar que um profissional que estuda tanto e quer fazer o melhor trabalho com você, sem olhar o teu caso, sem olhar a tua boca, vai acertar o diagnóstico? Como é que você pode acreditar que pessoas que têm cor de cabelo diferente, cor de pele diferente, cor de olho diferente, tamanho de nariz diferente, tamanho de braço diferente, formato e cor de dente diferente, você acha que fazer um pino para um é igual fazer pino para outro? Em qual dente que eu estou trabalhando? O teu dente tem duas raízes? Três? Quatro raízes? O espaço que a gente tem aí é 12 milímetros, 15 milímetros, 9 milímetros? É muita coisa. Quando você vai fazer um tratamento de saúde, seja com dentista, seja com médico, você tem que entender que não é tipo trocar pneu da Bridgestone num carro, que não é marca de feijão, não é uma questão totalmente palpável assim. Existe um diagnóstico em cima de um problema, que muda com o perfil do paciente. E até na negociação muda. Então, você entendeu todas as nuances que envolvem uma prótese dentária. E isso pode se estender para o implante dentário. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um vídeo muito similar sobre implantes dentários, porque implante dentário tem a parte cirúrgica. Comenta aqui embaixo se alguma vez você pediu preço por WhatsApp, não foi passado para você e você ficou peda-vida. E se você discorda das minhas ideias, das minhas opiniões, você pode comentar aqui, deixar sua opinião, mas sempre na calma da alegência. Não adianta vir xingando aqui, que a gente está trabalhando aqui. Então, manda uma mensagem na boa. E é claro, tenho certeza que você, como a maioria das pessoas que seguem o canal, vai gostar desse conteúdo e você vai dar um like, vai indicar esse vídeo para mais pessoas, porque talvez eu vou abrir o teu olho. Eu espero que pelo menos algumas pessoas, uma, duas, três, eu tenha ajudado a entender, porque às vezes você, ah, é verdade, acho que o dentista queria me passar para ela, mas não, na verdade ele quer me ajudar. E o mais importante, você vai estar segurado. Como é que você vai fazer o tratamento num profissional, sem ir no consultório do cara, ou da dentista, ou do dentista, sem conhecer, se você bate lata com a pessoa? Você vai fazer um tratamento de semanas, de dias, de meses, e você só quer saber de preço? Preço é importante. Mas precisa ter química com o profissional. Eu não vou em qualquer médico, eu não vou em qualquer advogado, eu não vou em qualquer fonoaudiólogo. Eu vou num cara bom, que tem avaliações, que o valor que ele cobra caia no meu perfil de cliente, ok, mas tem que bater lata. Tem que bater lata. Ou vai dizer que você não comprou, às vezes, um produto mais caro, porque é melhor, ou foi no prestador de serviço um pouquinho, não mais caro, nem mais barato o meio termo, porque o cara era mais legal, era mais flexível de tempo. Tem tudo isso, meu camarada. Se desvincula um pouco do financeiro, se desvincula um pouco o financeiro. Se o financeiro está muito enraizado, às vezes você pode buscar o dentista que você gosta, o médico que você gosta, mas você consegue, mas busque trabalhar em ganhar mais dinheiro e economizar. Se você quer dicas de como ganhar um dinheirinho na internet, eu fiz um curso e é por isso que eu faço o meu canal do YouTube Negócios Fenéticos. Tem um curso aqui que não é meu, eu estou montando o meu curso para dentistas online, vou ter o meu curso, que eu acho muito bacana. Tudo o que você pode ensinar, você pode passar para alguém e se tem alguém para aprender, você pode receber por isso. Talvez você seja uma costureira, talvez você seja um pintor, você pode pensar nisso. O marketing digital é muito lindo, é muito amplo e você pode conhecer todas as vertentes aqui, nesta aula gratuita, quatro aulas gratuitas desse produtor de conteúdo. São aulas gratuitas que você cadastra seu e-mail. Se você tiver interesse em comprar o curso, você compra, é com ele, beleza, e de boa. É um curso que eu fiz, tem milhares, eu só deixo essa dica, porque é um curso que eu fiz há três anos e para mim vale a pena. Faz três anos que eu tenho o acesso desse curso, sempre está atualizando, aí eu aprendo mexendo no Instagram, aprendo mexendo no YouTube e essas coisas, beleza? E caso você não saiba como guardar dinheiro, nunca guardou dinheiro, você acha que ganha pouco e não sobra nada, ó, eu fiz um videozinho no canal Negócios Frenéticos, que é o meu canal de finanças e ó, eu estou começando também, estou começando, a minha expertise é odontologia, mas eu estou buscando uma renda extra em outro canal do YouTube, viu? A gente tem que se virar, tem que se virar, porque eu quero também comprar o carro que eu não tenho, eu quero consultar com alguém que eu não consigo, eu quero crescer, tá? E nesse vídeo do canal Negócios Frenéticos eu mostro para você como você consegue investir com 132 reais e vou deixar um vídeo abaixo também, você escolhe qual você quer, como que você conseguiria enriquecer depois dos 40, tá? Não é um clickbait, são estratégias que se você botar disciplinadamente na tua vida e você colocar nos números ou na sua proporção real, você pode sim, de fato, enriquecer depois de um certo tempo. Espero que você veja esses vídeos do Negócios Frenéticos e dê a força, se você gosta do jeito que eu falo, se inscreve aqui também no canal Gia Dentista, dá aquele like, bate no sininho, e até o próximo vídeo.